Hoje vou abrir o meu coração e de peito aberto vou pedir perdão Hoje posso ver o quanto magoei, feri-me em ti, usei palavras, jurei em vão Vou me almoçar da tua graça, meu Senhor, me banhar nas tuas águas, purificar meu interior Sou ser humano, sou imperfeito, mas em Deus eu posso confiar Meu coração ele vai mudar, me entrego por inteiro Sou ser humano, sou pecado O que já fiz eu não posso mudar, mas hoje quero dar o meu melhor Ser o instrumento do teu amor Como tem que começar? Buscar somente a ti, ter de volta a família e os amigos que eu perdi Sei que não mereço, não tenho tempo em minha casa, mas dizer uma palavra, minha vida será salva Vou me almoçar da tua graça, meu Senhor, me banhar nas tuas águas, purificar meu interior Sou ser humano, sou ser humano, sou imperfeito, mas em Deus eu posso confiar Meu coração ele vai mudar, me entrego por inteiro Sou ser humano, sou ser humano, sou ser humano, sou pecado O que já fiz eu não posso mudar, mas hoje quero dar o meu melhor Sou ser um instrumento, sou ser humano, ser um instrumento Sou ser humano, sou ser humano, sou imperfeito, mas em Deus eu posso confiar Meu coração ele vai mudar, meu coração ele vai mudar, me entrego por inteiro Sou ser humano, sou ser humano, sou pecado O que já fiz eu não posso confiar, o que já fiz eu não posso mudar, mas hoje quero dar o meu melhor Ser um instrumento do teu amor Admitir os sonhos, imperfeitos, é uma grande virtude Feliz a pessoa que estiver aqui ou me acompanhando pelas redes sociais Que tiver a coragem Eu diria a humildade A ousadia E chegar para a pessoa que você convive Que experimenta Experimenta Dos seus surtos, das suas raivas Das suas insônias Das suas dores de cabeça E enxaquecas, está ali do teu lado Sempre Feliz a pessoa que reconhece Que aquela pessoa que está do seu lado Seja pai, mãe, esposa, esposa, filhos É alguém que ama você Porque é capaz de lidar com as suas imperfeições Quem ama Verdadeiramente ama Acolhe o outro na sua imperfeição E o amor O amor é capaz Em Deus De gerar Uma pessoa renovada Melhor do que você acolheu E nesse ato de você buscar a perfeição do outro Nós Somos aperfeiçoados Ninguém passa pela vida do outro Sem mostrar seus melhores valores E as suas maiores fraquezas Felizes somos nós Se tivermos alguém do lado Que nos aceita Imperfeito como somos E aí está nos amando E se você tiver essa pessoa Favorize E retribua Amando Querendo Me dizendo Eu amo você Com as suas imperfeições Diga agora Se você tem alguém Próximo Diga eu amo você Nas suas imperfeições E obrigado por me aceitar Nas minhas imperfeições Você disse que ama Diga agora Se você não disse Dê um abraço Dê um beijo E diga Eu te amo Obrigado por me aceitar Nas minhas imperfeições